Os nossos hábitos, pequenas atitudes que a gente toma no dia a dia, vão contribuir muito para que a gente tenha um consumo e possa passar por essa situação de estiagem atemporal, né, de forma mais tranquila. É, se todo mundo fizer um pouquinho, pode ajudar muito a não faltar água, né? Tem mais jeito, tem que rever os conceitos, sim. É, não dá para ficar como dá mais, né? O Goiás Record termina aqui, fique agora com o Jornal da Record. Uma boa noite. E não se esqueça que amanhã tem balanço geral nos bairros, no Portal Shopping. Tenham todos um excelente fim de semana. E não se esqueça que amanhã tem balanço geral. Olá, boa noite pra você. A nossa primeira reportagem mostra a volta à liberdade de dois homens que passaram pela angústia de encarar a cadeia injustamente. Eles enfrentaram oito meses de cadeia porque foram confundidos com assaltantes. Nossos repórteres acompanharam o reencontro deles com a família. Foi emocionante. Na saída do centro de detenção... O choro do alívio é o fim de um pesadelo. Segurei o que não era meu, mas eu provei. Eu provei que eu sou inocente. Roubar a minha liberdade, mas graças a Deus eu consegui ela de volta. Janilson e José foram presos injustamente na Grande São Paulo. Os dois amigos foram confundidos com criminosos por causa da roupa que usavam. A acusação? Roubo de celular à mão armada. Esquecer a gente não consegue porque é uma marca que fica pra sempre. No total, 224 dias atrás das grades. Eu estava de cabeça erguida, saindo cabeça erguida, que eu estava vindo visitar um trabalhador. As famílias lutaram aqui fora para provar que eles não cometeram o crime. Usaram imagens de uma câmera de segurança da rua, que mostram os dois longe do local do assalto no dia 30 de maio. Até hoje, os verdadeiros criminosos não foram presos. Janilson e José conseguiram liberdade com esta decisão da justiça. Vai embora, só peguei minhas cartas e saí do jeito... Não vai desgrudar mais, né? Não desgrudo mais nunca. Depois de tanta angústia, na chegada de José em casa, festa. A avó do José tem 84 anos, passou mal com toda essa emoção, mas a gente vai chegar ali pra falar com ela. Tá melhor agora, senhora? Eu vou estar melhor. Mas ganhou meu neto, vejo. Fala à casa. Olha a alegria da Mel, que durante esses oito meses, esperou José no portão. Imagina a saudade que ele estava da comida da mãe. Diferença. E a felicidade dos pais de ter o filho de volta à mesa. Já acorda no meio da noite, não dá pra dormir mais. Começa a imaginar o sofrimento, né? Muitas noites eu vou dormir, pensando. Na mesma rua onde foi abordado pela polícia, pergunto se ele tem mágoa das pessoas que o confundiram com os assaltantes. Eu tirei isso como um aprendizado. Aprendi muitas coisas, entendeu? Da minha fraqueza, eu consegui tirar forças pra mim sempre. Nem o céu lá dentro eu tinha o direito de ver sem as grades. Hoje eu tenho o privilégio de ver o céu limpo. Estou livre, graças a Deus. O Jornal da Record volta agora a tratar da crise do SAMU em São Paulo. Além da falta de combustível e de funcionários na central de atendimento, a empresa terceirizada, responsável pelo serviço, está endividada. Não consegue pagar os salários. Ambulâncias paradas por falta...